Muito bom dia a todos, espero que já estejam devidamente instalados. Muito bom dia a todos, muito obrigada pela disponibilidade para esta audição. Vamos então dar início aos nossos trabalhos com a audição da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar. Queria, antes de mais, agradecer novamente em nome deste grupo de trabalho, dizer, como sabem, estamos num processo de especialidade na fase das audições da proposta de lei da saúde mental. E eu penso que tiveram todos a oportunidade de receber a garelha de tempos que definimos para estas audições e, portanto, passava desde já a palavra à Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados e dispõem para uma intervenção inicial de 10 minutos. Portanto, muito obrigada e faz favor, tenha a palavra. Muito bom dia, Sra. Presidenta da Comissão Parlamentar de Saúde, muito bom dia aos Srs. Deputados. Eu, de facto, não recebi a grelha, mas se me puder... Portanto, eu vou dizer para ser mais fácil para que todos possam ouvir. Portanto, é o tempo que definimos, obviamente que terá a tolerância necessária, é uma intervenção inicial de 10 minutos para cada entidade, depois passo a palavra aos grupos parlamentares que dispõem de uma primeira ronda de 5 minutos e depois temos uma resposta conjunta também de cada entidade em 10 minutos cada uma e uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar e uma intervenção final de 5 minutos para cada entidade, que será mais a conclusão. Portanto, 10 minutos, faz favor. Muito bem, muito obrigada. Relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde Mental, aquilo que nós podemos dizer é que a rede tem uma implementação relativamente recente, portanto, começou com experiências piloto, mas de facto como rede já só em 2017, tem várias tipologias de resposta implementadas pelo país e tem uma previsão em termos do PRR de mais mil camas também já distribuídas ao longo do país. Essa distribuição dessas camas foi feita de acordo com a Coordenação Nacional de Saúde Mental, portanto, com os coordenadores das 5 regiões de saúde, de acordo com as necessidades que havia nas diferentes tipologias e com as necessidades das regiões, que não são iguais obviamente umas das outras. Temos a noção de que precisamos de aumentar a capacidade de facto da rede, que ela é muito importante. Temos agora em vista uma alteração relativamente ao tempo de guarda, de guarda de vaga, nomeadamente nas equipes domiciliárias que não existia e que entendemos que nesta tipologia faz sentido haver de facto esta guarda de vaga quando há alguma situação de agudização. E pronto, penso que relativamente à rede da saúde mental, era aquilo que de momento me apraz dizer. Muito bem, então, não sei se quer complementar, se não, 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 não. Então, passávamos desde já aos grupos, ah, não, à outra entidade, desculpem, à coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar, desculpe, então, eu não estou a nomear quem vai falar porque é uma lista que é grande e eu, sinceramente, não o conheço, não posso, mas, presunto, será a doutora de ouvir, bem-vinda de tantos, não é? Exatamente. Muito obrigada, senhora Presidente da Comissão da Saúde. Bom dia, senhores deputados, bom dia, senhoras deputadas. Antes de iniciar a nossa alocação, eu vou apresentar a equipa da Direção-Geral da Saúde e da Direção-Geral da Educação, que nos acompanha e que está aqui presente. Portanto, à minha direita tenho a enfermeira Dina Oliveira, que é a chefe de divisão da Saúde Materno e Infantil, mais à direita tenho a enfermeira Bárbara, que é a enfermeira responsável pelo Programa de Saúde Infantil e Juvenil. Depois temos o senhor professor Miguel Tello de Arriaga, que é o chefe de divisão da Literacia, Saúde e Bem-Estar. De seguida temos a doutora Isabel Lopes, da Direção-Geral da Educação, e o doutor Vítor Figueiredo, também da Direção-Geral da Educação. Portanto, nós vemos como um todo, sendo que somos as duas entidades que, em princípio, trabalha, saúde escolar. Eu queria começar por, em nome da Direção-Geral da Saúde e em nome da Direção-Geral da Educação, agradecer inicialmente a oportunidade do Programa de Saúde Escolar pronunciar-se relativamente a esta proposta de lei. Permitam-me começar por uma breve apresentação do programa, um enquadramento muito pequeno, que é um programa que se constitui como um instrumento orientador das políticas nacionais no que diz respeito à promoção da saúde em meio escolar. Este programa resultou da necessidade de adequar o Programa Nacional anterior aos novos desafios que se colocam à saúde da nossa população, da população portuguesa, especialmente das crianças e jovens, que é o nosso nicho de trabalho. É um programa que se baseou nas premissas da Organização Mundial da Saúde, que se baseou também nos princípios das escolas promotoras da saúde. Apesar de ser um programa muito antigo, dos mais antigos que existem em Portugal, este programa tem sabido reconstruir-se e adaptar-se aos tempos novos. Tem desenvolvido, de acordo com o novo paradigma de intervenção da saúde escolar, centrada na obtenção e ganhos em saúde, através da promoção de contextos escolares favoráveis à saúde. O programa centra a sua abordagem em eixos estratégicos e áreas de intervenção, em parceria com a educação. A promoção e a educação da saúde em meio escolar é um processo contínuo que visa o desenvolvimento de competências nas crianças e nos jovens, permitindo que eles sejam confrontados positivamente consigo próprios, que constituam um projeto de vida e sejam capazes de fazer escolhas individuais, conscientes, responsáveis, tendo um papel central desenvolvido no desenvolvimento, no seu próprio desenvolvimento, como cidadãos e cidadãs deste país. Sejam sustentáveis e, acima de tudo, felizes. No quadro conceptual do programa, a promoção da saúde, em particular da saúde mental, que é a área que está em foco hoje, a saúde mental constitui o núcleo central das intervenções da saúde escolar, apoiadas por métodos ativos e trabalho por projetos, que valorizem a promoção das competências socioemocionais. Neste sentido, e analisada a proposta de lei, o Programa Nacional de Saúde Escolar congratula-se com esta proposta de lei, visto que vai de encontro com os compromissos internacionais do nosso país em matéria de direitos humanos e à proteção dos mais vulneráveis, nomeadamente no facto de abrir a possibilidade de realização de tratamento involuntário em ambulatório e domiciliário, e a inclusão das diretivas antecipadas de vontade. Portanto, são os pontos que nós consideramos muito importantes, são ganhos vertidos nesta lei, nesta proposta de lei. O Programa considera esta proposta de lei como uma oportunidade para a proteção dos mais vulneráveis e que também vai de encontro aos seus objetivos. Vai também de encontro a dois importantes eixos estratégicos definidos pelo Programa, que são a capacitação e as condições de saúde na população escolar. Reforçando a importância da escola, enquanto organização empenhada em desenvolver a aquisição de competências pessoais, cognitivas e socioemocionais, é um espaço por excelência onde individualmente e em grupo, as crianças e os jovens aprendem a gerir eficazmente a sua saúde e a agir sobre os fatores que a influenciam. Recordar que, ainda no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o referencial da Educação para a Saúde, que foi construído em conjunto com a Direção-Geral da Educação, é um instrumento fundamental para promover comportamentos saudáveis e seguros, contribuindo para o trabalho desenvolvido em domínios como direitos humanos, saúde, sexualidade, entre outros. Pretendendo ser uma ferramenta educativa flexível, não prescritiva, a ser utilizada e adaptada em função de cada contexto educativo, desde a educação pré-escolar até o ensino secundário. Podemos ainda referir o trabalho conjunto da promoção da saúde mental em saúde escolar, com o desenvolvimento do manual para a promoção das competências socioemocionais em meio escolar. Foi feito em 2019, integrando ele mesmo alguns temas e objetivos de referencial de educação para a saúde, convergindo na promoção da saúde, do bem-estar mental e do sucesso educativo, através de uma abordagem compreensiva e holística de toda a escola, integrada na promoção da saúde e na educação para a saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor, 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Bom dia. Bom dia, sim. Boa tarde já, não é? Bom dia. Bom dia ainda, sim, desculpa. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar a presença da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da coordenação do Programa Nacional da Saúde Escolar. E queria agradecer a adesão à importância desta lei, fazendo referência ao seguinte. na última reunião que nós tivemos, nós falámos do facto de não haver uma avaliação no sentido de impacto, de saber, por exemplo, qual foi a porcentagem de entrenamentos compulsivos, qual foi a duração média, qual foi a opinião que os utentes tiveram desse entrenamento compulsivo, quais foram as carências. Mas aqui parece-me que resultou dessa vossa adesão o que realmente importa, que é, eu não estou muito interessada em saber a resposta a essas questões, porque em linha com aquilo que foram os progressos nestes 20 anos e com aquilo que são os nossos compromissos internacionais, estou absolutamente convicta que é nosso dever aderir a uma linha o menos restritiva possível e o mais em linha com o tratamento voluntário e quando é involuntário sempre que possível em ambulatório. E quando fui ver, desde a última audição até esta, nos primeiros seis meses do ano passado, 1.523 pessoas foram internadas contra a sua vontade, o que é um número que é bastante elevado e que pelo menos merece alguma reflexão e sente que foram internadas num quadro legal que não era este e portanto que não dava as alternativas que este quadro legal dá, desde logo a questão da vontade do doente, a questão do ambulatório e da articulação com as equipas comunitárias de saúde. E portanto eu acho que isto é um avanço enorme e fico contente por ver aqui isso reconhecido e de facto tem importância depois da rede nesta concretização. Não só a importância de ver a verba do PRR que falámos também na última audição, quando esteve cá a diretora-geral de saúde e a psiquiatra Ana Matos Pires, mas ver que não só serão precisas mais do que estas camas, mas como a tal duração para uma situação de urgência de pico, para haver também camas para uma situação dessas de vaga domiciliária, que pode ser por pouco tempo, mas que é preciso que ela exista e portanto essa necessidade de haver esse investimento e portanto penso que de facto esta lei é uma lei muito importante para que a saúde mental seja tratada de uma forma mais humana e queria agradecer muito aquilo que foi dito em relação à importância da saúde, ser sobretudo a saúde mental preventiva e ser muito importante que comece nas escolas, a todos os níveis e dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho que é feito todos os dias nas escolas, porque é de facto desde a idade jovem que deve ser trabalhada a saúde mental com a mesma naturalidade com que se trata da saúde alimentar e por aí fora. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Helga Correia, por favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, cumprimentar a Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados e um cumprimento especial aos membros presentes nesta audição da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Coordenação do Programa Nacional da Saúde Escolar e neste caso saudar os elementos presentes da Direção-Geral da Saúde e da Direção-Geral da Educação que demonstra aqui aquilo que tem sido a articulação entre ambas as direções na questão do Programa de Saúde Escolar. A dizer naturalmente que para o grupo parlamentar do PSD, estando nós a falar de crianças e jovens preocupamos-nos com aquilo que têm sido os dados que têm vindo a público que cada vez mais jovens pedem ajuda ao INEM que encaminhou mais de 20 mil chamadas para o Centro de Apoio Psicológico de Intervenção em Crise dos quais 8.920 motivaram a intervenção de psicólogos. Estes números preocupam-nos e naturalmente aquilo que tem sido a resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde a estes jovens, ou neste caso as imensas listas de espera, preocupam-nos porque quer dizer que estes jovens acabam por não ter a resposta tão rápida e tão célebre como aquilo que seria desejável nesta situação. Falar aqui que a saúde mental, à luz da evidência científica atual, como é referido no manual de promoção de competências socioeconómicas em meio escolar, surge como uma área prioritária de intervenção em meio escolar e aqui dizer que o sucesso educativo, conforme aquilo que vocês já disseram, depende do bem estar emocional e da saúde destes alunos, mas também dos professores. Importa, sim, a promoção e a educação para a saúde, pois permite-nos que os alunos adquirirem conhecimento e capacidades fundamentais para tomar as decisões responsáveis no futuro. Falar aqui também que, e como refere este manual, que a promoção de saúde mental nas escolas revela na melhoria da ligação entre a família e as comunidades, na redução do abandono, na redução do insucesso e nos comportamentos violentos, quer isto dizer que uma saúde mental de infância e adolescência interfere significativamente no desenvolvimento comportamental destas crianças e adolescentes, por isso importa que a intervenção seja feita mais atempadamente, ou neste caso mais precocemente possível, no sentido de mais facilmente ultrapassarmos aquilo que são estas situações que depois requerem tratamentos mais especializados, porque são situações mais agudizadas por falta de resposta atempada dos serviços. Por isso, uma primeira pergunta deixaria-vos se no vosso entendimento da coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar estamos, ou quer isto dizer que está o Serviço Nacional de Saúde capaz de responder rapidamente e eficazmente àquilo que são as necessidades dos jovens, porque aquilo que eu alertei na minha intervenção inicial é que muitos deles querem resposta, mas depois não conseguimos chegar lá. Não falo de coordenação, porque já vi que existe a coordenação, estão aqui as duas direções gerais da Educação e da Saúde, mas pergunto, sendo os docentes parte fundamental e ativa neste relacionamento dos alunos no meio escolar, sentem que estes docentes também têm sido ou têm sido levados em conta naquilo que é a estratégia de saúde mental no vosso programa, no sentido também de perceber se tem havido esse devido acompanhamento. E uma outra questão é se o número de psicólogos presentes nas escolas, no vosso entendimento, é suficiente para responder a todas estas necessidades, porque nós deputados tivemos a oportunidade de visitar as escolas no âmbito do Parlamento dos Jovens e aquilo que sentimos, e falo por mim nas escolas que visitei, é que ainda existem parques recursos e aqueles que existem são através de programas financiados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que quer isto dizer é que as escolas acabam por estar sempre pendentes daquilo que são estes financiamentos e acabam por não saber se no ano escolar seguinte têm ou não direito a essa questão. Relativamente, e peço desculpa à Rede Nacional de Cuidados Continuados, me ter focado um bocadinho mais aqui na questão dos jovens, mas acho que é importante esta matéria, não só porque referem aqui que as mil camas previstas no PRR, pelo que eu percebi da vossa intervenção, são insuficientes, a Rede de Cuidados Continuados em Portugal não consegue responder aos casos sociais nos hospitais, não consegue responder àquilo que é a retaguarda, que é necessária ainda para mais numa situação de doença mental e em alguns casos de doença mental aguda. Aqui era perceber qual era, e para concluir, Sra. Presidente, qual é a vossa necessidade efetiva, perceber também, porque pelo que consegui ver, segundo a entidade reguladora da saúde, há uma redução de 30% de referenciações para a Rede de Cuidados Continuados. Para terminar, Sra. Presidente, desculpa. Sra. Coordenadora, perceber se esta falta de referenciação é mesmo, como dizem, fruto da pandemia COVID-19 ou se realmente há aqui algo por trás que nós não conseguimos perceber e era esta a sensibilidade que vocês têm. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, Doutora Bem-vinda dos Santos, muito obrigado por terem vindo a esta comissão. Nas vossas pessoas, cumprimento todas as delegações, tanto da Rede Nacional de Cuidados Continuados como da Direção-Geral de Educação e da Saúde. E vou tentar dividir a minha intervenção em duas partes. A primeira, dedicada à Rede Nacional de Cuidados Continuados e a segunda, dedicada ao Programa Nacional de Saúde Escolar. Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, sabemos que na Rede Nacional de Cuidados Continuados existem 711 unidades e que essas disponibilizam 15.822 vagas em cuidados continuados, o que continua a ser pouco, ainda para mais, se verificarmos a sua disponibilidade territorial face aos territórios com mais desertificação em Portugal. Mas se focarmos ao que estamos aqui hoje a tratar, que é a saúde mental, nos cuidados continuados integrados em saúde mental, nas várias valências, portanto, no apoio máximo a adultos, até para o apoio moderado, treino de autonomia, unidades socio-ocupacionais, equipas de apoio domiciliário, tudo isto somado, atualmente, e pelos dados que consultámos, que são de 28 de fevereiro deste ano, temos apenas 468 vagas. Portanto, é bastante deficitário ainda o apoio que é possível ter em Portugal para os cuidados continuados em saúde mental. E a primeira pergunta que deixo é, na sua perspectiva, a nova passagem de tutela da Rede Nacional de Cuidados Continuados diretamente para a direção executiva do SNS, pela publicação do Decreto-Lei de 61-2022, que retirou essa tutela da ACSS e passou-a para a nova direção executiva, se essa nova passagem de tutela veio trazer algum benefício e se já estão a ver alguma progressão nesta nova implementação da direção executiva. Essa é a primeira pergunta que deixo. Depois, existem os outros problemas que continuam por resolver, que são a protelação de altas. E tivemos aqui o Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, que nos disse que existem mil internamentos sociais ainda nos hospitais em Portugal, os idosos que vivem sozinhos, a falta de literacia, a falta de meios, etc. E relativamente ao PRR e a saúde mental, que foi mencionada pela Sra. Enfermeira, de facto estão inscritos no PRR 88 milhões de euros de investimento, com metas que já foram anunciadas e que já estarão a ser executadas. Criar respostas residenciais na comunidade, 4 unidades de entrenamento, 15 centros de responsabilidade integrada, requalificar os 20 serviços locais de saúde mental, criar 40 equipas comunitárias, criar mais 1.500 vagas de saúde mental nos cuidados continuados, construir 3 unidades forenses e implementar os planos regionais de saúde para as demências. E, portanto, a primeira pergunta que deixo é como é que está a execução destas metas que já foram anunciadas para o PRR, que provavelmente já deveriam estar a ser lançados os concursos ou termos já algo mais palpável para nos agarrarmos. E, portanto, a primeira pergunta que deixo, a primeira não, já é a terceira, é como é que está a execução destas metas que foram anunciadas. Depois, a falar também, em Portugal existem 4 meses de espera para conseguir uma consulta de responsabilidade em saúde mental, 6 meses nos casos de pedopsiquiatria, e, portanto, se consideram que existe um agravamento generalizado da saúde mental da população em Portugal e como é que isso se reflete nos cuidados continuados. E, finalmente, como é que comentam as declarações da Ordem dos Médicos a propósito desta nova lei, que disse o seguinte, vou citar, o Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 não teve a esperada execução prática, sendo notória a impotência na concretização sucessivamente adiada. Muitíssimo pouco se fez para o apoio residencial. No nosso país, os serviços públicos de saúde mental, tanto hospitalares em internamento como hospitais de dia, como a nível comunitário em centros de saúde em apoio domiciliário ou em residenciais protegidas, são manifestamente insuficientes, mais atrasados em todos os domínios do que nas outras áreas dos serviços de saúde. E, portanto, queria que comentassem estas declarações da Ordem dos Médicos e saber o que é que podemos fazer para que isto não se venha a repetir neste novo plano, nos planos próximos e na implementação do PRR. Relativamente aos jovens, de facto, o Grupo Parlamentar do Chega está muito preocupado porque no recente relatório da Unicef sobre o impacto da Covid-19 apresentou Portugal como segundo lugar com 19,8% na estimativa da prevalência de perturbação mental em rapazes e raparigas entre os 10 e os 19 anos. O primeiro lugar está a Espanha com 20%, depois aparece a Irlanda, a Suíça, a França, etc. Todavia, não é algo que tenha começado só com a pandemia. Já em 2019, Portugal ficava em 5º lugar no relatório para o setor da saúde que avaliava os países com maior consumo de antidepressivos e em 2017 existiam 104 doses diárias por cada 1.000 pessoas e em comparação com o do ano 2000 que não chegava às 30 doses. Portanto, temos aqui indicadores que nos demonstram uma degradação dos indicadores de saúde mental em Portugal. E se são tempos difíceis... A terminar, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, se são tempos difíceis para os jovens, muito mais, são sempre difíceis para os adultos, muito mais serão para os jovens. Temos também notícias que nos dizem que no Hospital Dona Estefânia os casos de tentativa de suicídio são cada vez maiores e que, dizem as notícias dos pressos, já tivemos crianças de 11 anos aqui, as tentativas de suicídio duplicaram em 4 anos na Estefânia. Também os casos de violência contra os professores são cada vez maiores, denomina-se ansiedade, desespero e depressão no contexto escolar. A instabilidade do ensino, que depois de 2 anos de pandemia, agora depara-se com múltiplas greves e a falta de acesso nas escolas, tanto aos psicólogos que estão basicamente dedicados à orientação escolar. e não existem muitos psicólogos que estejam dedicados à saúde mental. E, portanto, para terminar, deixo a pergunta. Os estudos apontados têm indicado um agravamento dos indicadores de saúde mental em crianças e adolescentes na sequência da pandemia. Quais são as medidas que foram tomadas a nível das escolas e se esta lei prevê medidas concretas para a recuperação desses indicadores de saúde mental? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu penso só aos Srs. Deputados quando anunciarem que vão terminar, que terminem mesmo, porque para mim também é um pouco difícil estar sempre a interromper, a dizer que o tempo terminou. Sra. Deputada... Obrigada, Sr. Deputada. Só como o Partido Socialista deixou metade do tempo. Sim, evidente. A minha tolerância também foi maior. Achei bem usar esse tempo. A minha tolerância também foi maior. Penso que temos tempo. Também foi por isso que... Mas é só esta a atenção. É porque muitas vezes os Srs. Deputados dizem, vou terminar e depois nunca mais terminam e eu estou aqui numa posição também um pouco aborrecida. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Parece... Estão-me a ouvir? Isto não está... 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 Obrigada. De facto, o som hoje não está grande coisa. Temos assim ecos, mas estamos a ouvi-la em perfeitas condições. Faz favor, de começar. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar todos os Srs. Deputados. Cumprimentar os nossos convidados, todos os presentes. A Comissão Nacional da Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar. Agradecer também a vossa presença aqui na Comissão e algumas observações que já aqui fizeram e gostava de vos agradecer por isso. Esta audição ocorre no âmbito da apreciação em especialidade e da discussão em especialidade da lei da saúde mental e, obviamente, a saúde mental é um tema que, neste momento, que já era há algum tempo, mas, principalmente, agora, deve ser uma prioridade absoluta no âmbito dos cuidados de saúde. E preocupa-nos, no caso desta lei em específico, que esta lei falha aqui em algumas coisas. Por exemplo, é muito pobre relativamente a algumas definições, falha no que respeita aqui a direitos de acesso. Pronto. Nós sabemos que existem aqui vários temas que são remetidos por todos os diplomas, mas, quando falamos de uma lei da saúde mental, parece-nos ao nosso ver que devia aqui haver uma abordagem mais integrada de todos os aspectos da vida das pessoas e não apenas uma lei muito focada nos direitos, liberdades e garantias das pessoas com necessidades de cuidado de saúde mental e esta é, assim, a nossa grande apreciação neste tema. E, com isto, preocupa-nos que se olhe para esta lei e que se fique com uma visão que não é propriamente positiva da saúde mental. E nós achamos que deve ser esse o caminho que devemos prosseguir, que é uma abordagem integrada positiva da saúde mental para que não haja aqui nenhum tipo de estigmas associados a esta doença. Porque, por exemplo, começamos logo por ter aqui falhas e temos discutido aqui no conceito de doença mental, porque, obviamente, não distinguimos aqui uma doença mental mais ligeira de uma doença mental grave e, então, admitimos nesta lei o mesmo tipo de restrições para vários tipos de doença e isto é algo que nos preocupa. E aqui eu vou começar pela parte da saúde escolar, porque, de facto, quando olhamos para este âmbito de uma abordagem positiva e agregada à saúde mental, preocupa-nos bastante que esta lei não fale nunca especificamente em crianças e jovens. E olhamos para a lei toda, olhamos para quando falamos, por exemplo, vou aqui a dar o exemplo do artigo 4º que fala da abordagem da saúde pública para a saúde mental, falamos aqui em residência e emprego, mas não existem aqui contextos de educação, não há aqui nenhuma menção a um contexto escolar. E depois, por exemplo, no artigo 7º, também existe, fala aqui em enquadramentos familiares e sociais, mas, de facto, não há aqui um enquadramento escolar e laboral. E, de facto, mais uma vez, se consideramos que esta lei deve ser abrangente e transversal a diversas áreas da vida, obviamente os contextos escolar e laboral na vida das pessoas são contextos muito importantes e que são, muitas vezes, os ambientes mais potenciadores e disputadores da doença mental. E, de facto, numa lei de saúde mental nós não vemos aqui nenhuma linha sobre como é que esta política de saúde mental se deve orientar nestes contextos. E no caso específico das crianças e jovens, temos falado, e principalmente agora depois da pandemia, em que falamos aqui de uma pandemia silenciosa que se vê junto das crianças e jovens, mais uma vez não existe qualquer menção a isto em toda esta lei da saúde mental. Portanto, pergunto-vos, a minha pergunta neste âmbito é se isto não devia estar explícito mais nesta lei, este contexto a nível das crianças e jovens. Porque, de facto, eu gostava aqui de recordar as palavras do Ministro da Educação aqui no Congresso da Ordem dos Psicólogos, que disse que muitas vezes as principais barreiras de acesso à aprendizagem são barreiras sociais e emocionais. Portanto, eu aqui tenho duas perguntas que são óbvias. Se o Governo reconhece que estas barreiras emocionais existem e que são barreiras de acesso à aprendizagem, qual é a justificação para que em toda esta lei da saúde mental, mais uma vez, não exista nenhum tipo, não estejas plasmado nesta lei nenhum tipo de abordagem aqui ao contexto escolar. Portanto, eu gostava também de perceber, se sabem, qual foi a articulação dentro do Governo do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação para a elaboração desta lei, porque, de facto, o que me parece, quando olhamos para toda esta lei, é que não existe articulação nenhuma, quer dizer, a articulação foi completamente total ou que nem sequer se lembraram, que é isto que me preocupa ainda mais, é que nem se lembraram do contexto aqui da educação das crianças e jovens quando se faz esta lei. Depois, também dizer que, mais uma vez, esta lei não nos parece que esta lei é cautela aqui problemas associados a violências domésticas, conflitos... O tempo, senhora, está a dar... Vou mesmo terminar, só porque, de facto, é esta questão das crianças e jovens. Mais uma vez, não existe nesta lei estes contextos familiares associados a violência doméstica e problemas socioeconómicos do agregado familiar, que muitas vezes estão associados a alcoolismos, ou toxicodependências. Não há qualquer tipo de abordagem nesta lei. Isto verdadeiramente preocupa-me que façamos, e vou resumir assim, que façamos uma lei que é supostamente a lei da saúde mental e não há qualquer menção específica a crianças e jovens, quando, de facto, e vocês aqui já refletiram essa preocupação, principalmente depois deste... da pandemia, que, de facto, vemos estes problemas. E gostava também, só mesmo para terminar, de facto, no âmbito do Parlamento dos Jovens, o tema tem sido a saúde mental nos jovens. E estar nas escolas e ouvir a falta de apoio que aquelas crianças têm relativamente à saúde mental é algo que nos deve preocupar a todos e é sobre isto que eu gostava de vos ouvir. Obrigada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, cumprimentar a Sra. Deputada e Srs. Deputados, cumprimentar também os nossos convidados. E, de facto, é um gosto tê-los aqui connosco para podermos discutir esta questão da lei da saúde mental. Ainda assim, ao longo das discussões e dos debates que temos tido, a discussão resvala não para a lei em questão, mas para outros pormenores da saúde mental, que a lei, na verdade, até é consensual. A lei, de facto, tem aqui duas dimensões. Uma dimensão que está associada às definições, aos fundamentos e, de facto, aos objetivos da política de saúde mental. E isso são enunciados consensuais. Não me parece que exista aqui na lei grandes apreciações a serem feitas. Mas depois traz aquilo que é o grande foco e o cerne da lei, que é a regulação das restrições dos direitos garantidos de garantias e protecção da liberdade e da autonomia das pessoas. Eu sou daqueles que tenho a opinião que é bom ter boas leis, o que não implica que depois as consigamos concretizar, mas já é meio caminho andado. Pior seria se não tivéssemos boas leis para depois podermos aplicá-las na prática e no terreno e na vida das pessoas. E, de facto, esta lei, a lei da saúde mental, aborda problemas que, no caso da saúde mental, afeta todas as sociedades e todas as pessoas. Por isso mesmo, a lei é da pessoa com doença mental, de facto, e não caracteriza ou classifica, em função das suas idades, especificidades. Mas nós temos uma lei que está em vigor e esta proposta de lei procura fazer aqui alterações, não reformá-la num todo, mas fazer aqui alterações, supostamente para corresponder a obrigações internacionais, mas também para avanços técnico-científicos que, me parece a mim, não ter havido de grande dimensão na área da saúde mental. Mas a primeira questão que nós gostaríamos de saber é, tendo em consideração o acompanhamento de fase das áreas que fazem, quer dizer dos cuidados continuados integrados, quer dizer, da área da saúde escolar, que balança é que fazem da atual lei? Que lacunas é que a atual lei tem que se depararam com situações de incumprimento, de conseguir, de facto, concretizar alguma medida terapêutica ou outra que a atual lei impeça ou não tenha condições para serem concretizadas? No nosso entender, há uma área que nós temos dado algum destaque, em termos de questionamento, tem a ver com a área da emergência em saúde mental. De facto, nós identificamos que não existe uma política de emergência em saúde mental. Ainda assim, nós estamos a falar de pessoas em que os técnicos confrontam-se com a necessidade de privar a liberdade que a pessoa tem de não se tratar, da pessoa recusar o tratamento, por ser o melhor para ela em termos de terapêuticos. E nesse sentido, o tratamento agora chamado de involuntário tem aqui uma questão que a nós nos importa avaliar. e tem a ver com os processos, com os procedimentos. Existe o processo comum e existe o internamento de emergência. De urgência. Este internamento é o mais, o internamento urgente é o mais praticado. E que depois deixa para segundo plano até aquilo que é a intervenção do juiz. Ou seja, a confirmação judicial é posterior ao internamento e depois é feito, o juiz tem uma intervenção mais discreta. Ao passo que o tratamento, o processo comum, é um processo em que são feitas sessões conjuntas e essa sessão conjunta, depois só no fim é que vem a decisão judicial e o seu cumprimento. Sendo certo que depois existem decisões e na atual lei já prevê as sessões de revisão, de dois em dois meses e por aí fora. Ora, a questão que quero fazer tem a ver com as duas dimensões. Uma que tem a ver com a possibilidade que esta lei traz, porque é uma inovação que a lei traz, que é a avaliação no domicílio do requerido. Até que ponto, até que ponto, esta avaliação pode ter influência na decisão clínica. Ou seja, as condições socioeconómicas que são identificadas, encontradas no domicílio da pessoa, certamente podem condicionar a apreciação técnico-científica em termos de doença mental. E depois uma outra questão que tem a ver com o defensor oficioso, e termino, que é, no geral o defensor oficioso não tem formação psicopatológica, em psicopatologia. Qual é o papel que fica para o defensor oficioso? É um papel de segundo plano, fica numa situação quase que de se pôr de fora, quando na verdade a lei quer trazer-lhe aqui outras competências. De facto, como é que nós vamos deixar aqui esta situação do defensor oficioso? Porque, no geral, das situações são pessoas que não têm este conhecimento técnico-científico e que lhes permita ter uma outra apreciação e posicionamento relativamente à medida e à opção terapêutica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, então, não estando outros grupos parlamentares, vamos, então, ao tempo da resposta conjunta. Cada entidade dispõe de 10 minutos, portanto, faz favor, Sra. Doutora Filomena Cardoso. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde Mental, como eu disse no início, ela é uma rede relativamente recente. É uma rede que tem pouco tempo, que as respostas não são ainda suficientes e temos essa noção, que teve uma primeira fase piloto, que foi alvo de um processo de avaliação e que continua ainda a necessitar de trabalho em algumas áreas, nomeadamente no estabelecimento dos padrões, padrões não é a palavra certa, mas nomeadamente no estabelecimento da forma como se calculam as necessidades dos cuidados continuados nas diferentes regiões e na diferente população. Portanto, essas necessidades efetivas estão a ser calculadas neste momento em conjunto pelas cinco coordenações regionais, portanto, as coordenações regionais reúnem e em conjunto elas definem as necessidades pelas regiões e foi assim que foi feita a distribuição das mil camas do PRR. Mas se nós quiséssemos de uma forma matemática, digamos assim, como acontece com as outras tipologias da rede, por exemplo, a convalescência ou a média que tem um racional para mil utentes do número de camas que são precisas, nós na área da saúde mental não temos ainda essa definição. É um trabalho que está para ser elaborado pela coordenação nacional, portanto, já como um desafio da atual direção executiva, já teve alguns trabalhos prévios e eu penso e eu penso que será uma área que nós teremos que ter elaborada para dar mais sustentabilidade à rede nacional em termos do cálculo das necessidades. Relativamente às referenciações para a rede, nós não temos problemas de diminuição de referenciação na rede da saúde mental, nós temos alguns problemas de falta de referenciação nas respostas ambulatórias, essencialmente nas respostas ambulatórias da infância e da adolescência, porque as respostas ambulatórias têm que se articular com as necessidades que as crianças têm de manter a sua escolaridade, de se poderem articular estas respostas com a frequência da escola, com outras atividades que as crianças podem ter e aqui eu acho que nós temos também ainda um trabalho a fazer. Uma outra área em que nós temos dificuldade nas referenciações perante-se com aqueles utentes que usufruem do rendimento social de inserção, porque quando eles são referenciados à rede de saúde mental, eles deixam de receber esse rendimento. Ora, numa área em que nós tentamos a integração do nosso doente, do nosso utente na comunidade, e eu peço desculpa porque eu não sou da área de saúde mental e portanto não conhecerei também as especificidades da saúde mental, mas numa área em que nós tentamos trabalhar a reintegração deste utente na comunidade, é difícil quando ele não tem rendimentos, portanto, ele não pode comprar um bilhete de totocarro, ele não tem, portanto, isto é uma área que nós teremos que trabalhar em conjunto com a segurança social, a rede é partilhada entre a saúde e a segurança social e que precisamos de perceber como é que o doente pode continuar a receber o seu rendimento social de inserção, nem que eventualmente possa ser desse valor também que é feito o pagamento da parte social à rede, porque a parte da saúde paga por inteiro. Este trabalho de levantamento destas necessidades e destas melhorias que a rede de saúde mental precisa, também está a ser feito pela direcção executiva, com reuniões parcelares pelas diferentes administrações regionais de saúde, em que a saúde mental também está incluída nas equipes coordenadoras regionais, com o seu representante regional da coordenação regional e em que está a ser feita esta avaliação e este levantamento dos passos que poderemos dar e que poderemos melhorar em termos da saúde mental. A rede nacional de cuidados continuados integrados não prevê ser uma resposta meramente social, prevê sempre ser uma resposta em que estejam vertentes as duas áreas, a saúde e a segurança social. É verdade que a rede tem muitos casos sociais, é algo que também teremos que ir resolvendo a seu tempo e também é verdade que muito foi fruto da crise pandémica. Quanto ao PRR da saúde mental, o PRR da saúde mental está a ser acompanhado pela CSS na parte da rede nacional de cuidados continuados. Aquilo que eu posso dizer é que os concursos para os lugares da rede que estão previstos à partida serão ainda abertos este mês. Portanto, trabalhamos já nos avisos de abertura, os avisos de abertura estão praticamente prontos, estão a ser devolvidos às administrações regionais de saúde e prevê-se que os concursos possam abrir ainda neste mês de março e esta é parte do PRR que de facto a rede acompanha. Quanto à legislação que está prevista a ser aprovada, pois todas aquelas relativamente à rede, na ligação dela com a rede, a rede é de admissão voluntária, portanto, o utente só vai para a rede se manifestar a vontade de querer ir para a rede e ali a sua família, portanto, quando o utente não quer ir para a rede não é utilizada essa colocação, portanto, a adesão é voluntária, de qualquer forma, tudo aquilo que diz respeito às liberdades e aos direitos dos utentes que estão previstos em termos da legislação da saúde mental, se aplicável, serão aplicados também nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Por favor, Soutora. Muito obrigada. eu vou pedir à minha equipa que dê a resposta começando pela enfermeira Dina que vai dar a resposta às questões que foram feitas e de seguida o professor Miguel Arriaga e a doutora Isabel Lopes. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, senhoras deputadas, senhores deputados, pelas questões colocadas e pela oportunidade de participarmos nesta discussão. Algumas não foram bem questões colocadas pelas senhoras e senhoras deputadas, algumas afirmações foram de preocupação e naturalmente que existe, quando existe uma criança, um jovem, uma família em que pede ajuda e a resposta tarda ou é difícil, deve ser uma preocupação do Estado e mais do que o Estado de toda a comunidade para estabelecer medidas para minimizar essa dificuldade. A proposta de lei agora em discussão e foi para isso que fomos chamados aqui hoje para nos ouvirem acerca da proposta de lei agora em discussão, não nos parece que verse sobre aquilo que é organização e sobre a forma como deve ser dada a resposta e o funcionamento dos cuidados de saúde em saúde mental. Portanto, a lei sobre a qual estamos aqui hoje a ser ouvidos e para discutir é uma lei sobre direitos, liberdades e garantias sobre pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental e com a qual nós nos congratulamos que visa reduzir o estigma e garantir os direitos dos mais vulneráveis e nisso nós conseguimos reconhecer as vantagens e a oportunidade que esta lei prevê em intervir nos setings diferentes em que as crianças e os jovens vivem e se desenvolvem. Como bem identificaram as senhoras deputadas, a doutora Helga e também a doutora Joana Cordeiro, identificamos, por exemplo, a oportunidade que nos pode dar o artigo 5º, não identificando especificamente o contexto do setting escola como um contexto onde deve ser promovida a resposta, naturalmente que em promoção e em prevenção, mas, por exemplo, a linha C que nos fala da transição para os cuidados de saúde mental na comunidade, em que tendo em vista melhorar a qualidade desses cuidados, garantir a proteção dos direitos em todos os serviços e estas palavras importantes que é de mais entidades com intervenção na área da saúde mental. Por exemplo, nesta linha nós identificamos que existe aqui um espaço de intervenção a todas as entidades com responsabilidades e com competência em matéria, infância e juventude, porque para estas respostas, naturalmente, existem programas próprios, como é o exemplo do Programa Nacional da Saúde Escolar, em que existe uma verdadeira articulação e integração entre a saúde e também a educação e nós não podemos esquecer de uma questão muito, muito importante quando tratamos de crianças e jovens que é também e está consagrada no nosso sistema de promoção e proteção dada pela Lei 147 que é também o princípio da intervenção mínima. Nós temos mesmo que ter é uma, como diziam as senhoras deputadas, uma intervenção integrada e, portanto, para proteger estas crianças e estas famílias, estes jovens e para que não os, que não haja revitimização. E, portanto, nós estaremos disponíveis, naturalmente, em voltar à Comissão da Saúde para discutir as questões que preocupam os senhores e as senhoras deputadas sobre a resposta dos cuidados de saúde, mas penso que, neste momento, temos aqui um documento extremamente importante que vem realmente dar oportunidade a quando não existe condições para um tratamento voluntário, quando se trata de questões em que não existe naturalmente o consentimento ou a capacidade dessas pessoas para consentir, nós as retiremos de ambientes extremamente restritos e que as possamos trazer para a comunidade, porque, tal como os senhores deputados frisaram e muito bem, é na comunidade que as pessoas têm mais oportunidade e é o contexto ideal para promover e proteger a saúde mental. E era só isto, eu vou passar, então, a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Pelas questões, eu diria que vou apenas reforçar um ou dois pontos daquilo que a senhora enfermeira Dina Oliveira acabou por focar agora, que me parecem extraordinariamente importantes e que encontram também talvez resposta nas questões e nas afirmações que foram colocadas. E eu começaria, então, pela dimensão desta abordagem integrada e positiva da saúde mental que todos queremos. E esta proposta da lei traz-nos exatamente isto naquela que é a nossa leitura, porque permite-nos de alguma forma continuar com os programas e os projetos que já estamos em curso, não tocando de nenhuma forma aquilo que são as suas abordagens e aquilo que são as suas dinâmicas já existentes, esta é a dimensão que nos parece muitíssimo relevante e importante, é termos uma lei que seja de facto fazível, executável e que permita quem já está no terreno continuar a executar como tem vindo a executar, aliás, no sentido sempre de melhorarmos aquelas que são as nossas respostas, aquilo que é possível fazer no âmbito comunitário, mas também no âmbito da resposta dos serviços. E é neste sentido que nos parece da nossa leitura que esta proposta de lei nos permite então enquadrar não só a legislação que já existe e que para nós é extremamente importante que se mantenha e que se garanta a sua continuidade, como também termos o facto de podermos junto dos programas, seja o programa de saúde mental, seja o programa de prevenção da violência, por exemplo, temos as respostas que já são consideradas, que já estão no terreno e que não sejam de nenhuma forma também tocadas. E este parece-nos um aspecto que é muitíssimo relevante e esta lei parece-nos uma proposta de lei construtiva que nos permite este enquadramento e que nos permite, parece-nos, potenciar e escalar aquelas que serão as diferentes dimensões e aqueles que serão os objetivos estratégicos deste planeamento que temos enquadrado. E portanto, vemos-la pelo menos na nossa leitura com esta perspectiva e era exatamente este reforço que gostaria de deixar. Muito obrigado. Ora, bom dia. Cumprimento todas as pessoas presentes na pessoa da senhora deputada coordenadora deste grupo de trabalho. Agradecer as questões, agradecer o reforço do papel que a educação tem nesta área, reforçar aquilo que já foi anteriormente dito em relação ao trabalho de articulação e de complementação que é feita entre a saúde e a educação. Lembrar, como já foi dito pela doutora Bem-vinda, que construímos um referencial de educação para a saúde que toca a área da saúde mental e da prevenção da violência, logo, como área chapéu de todas as outras áreas. Portanto, é uma área que nos preocupa e, portanto, que temos vindo a trabalhar até anteriormente a 2017, a data em que o referencial da educação saiu para público. Este manual não é prescritivo, é orientador e, portanto, cada escola no seu contexto poderá ou não adotar e focar-se naquelas áreas que são mais relevantes nas questões de saúde mental. Tal como também já aqui foi dito que compete à escola prevenir, trabalhar na prevenção, nós não somos cuidados de saúde e, portanto, começamos esse trabalho desde a educação pré-escolar e que muito nos foca porque achamos que é quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar estas questões das competências socioemocionais com as crianças, melhores resultados vamos ter em termos de futuro e, às vezes, os resultados não são tão imediatos como nós gostaríamos, portanto, estamos a trabalhar de forma a que a próxima geração tenha realmente essas competências já mais instituídas. Em relação à nossa preocupação em relação à formação, dizer que o ano passado desenvolveu-se pelo Observatório de Saúde Psicológica e Bem-Estar em Utilização e Ação coordenado pela professora Gaspar de Matos um estudo piloto em escolas exatamente nesta área que versa a saúde mental e as questões da pandemia e o impacto que tem e dos resultados desse estudo portanto, foi um estudo em parceria com a Direção-Geral de Educação com a Fundação Carlos Kulbenkian com a Ordem dos Psicólogos e com a Direção-Geral de Educação e Ciência do resultado desse relatório que está disponível na nossa página vão começar já ações de formação destinadas a docentes e a psicólogos e a diretores de escola portanto, é um assunto que está a ser cuidado não sendo o âmbito desta lei mas a educação está atenta e a trabalhar em parceria e portanto, penso que teremos respondido às questões que foram colocadas mais uma vez obrigada. Muito obrigada. Antes de passar à segunda ronda eu pedi à senhora vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde que me substitua infelizmente tenho que me ausentar mas desde já agradeço o contributo que já deixaram e lembro que podem sempre enviar contributo escrito para este grupo de trabalho da proposta de lei da saúde mental. Muito obrigada por favor vamos então dar início à segunda ronda cada grupo parlamentar tem dois minutos deputada Isabel Moreira por favor muito bom dia a todos tem a palavra muito bom dia outra vez muito obrigada pelas pelas vossas respostas sobretudo pelo foco porque eu acho que muitas vezes analisarmos esta esta lei específica da saúde mental como também me parece natural porque a saúde mental é uma questão que nos preocupa a todos e todas não tenho dúvidas nenhumas sobre isso acaba-se por às vezes perdermos-nos sobre questões que têm a ver com a rede que têm a ver com múltiplas questões que não se prendem com este diploma em concreto que é efetivamente um diploma específico que tem um paradigma novo que é sobre direitos liberdades e garantias e muitas vezes relativamente a este diploma no que toca por exemplo ao internamento involuntário que se chamava e que se chama ainda porque ainda está em vigor internamento compulsivo faz-se questões com alguma surpresa que nunca foram colocadas relativamente ao diploma que está em vigor por exemplo eu vejo a preocupação como foi levantada aqui pela senhora deputada perguntando mas neste diploma não se fala especificamente não se fala especificamente em jovens não se fala especificamente em pessoas sujeitas a violência não se fala especificamente como se poderia falar em outros públicos alvos que são pessoas portadoras de deficiência e por aí fora mas isto é no que diz respeito a restrições à liberdade tem que ser uma lei geral e abstrata e portanto naturalmente depois na aplicação e há critérios para essa aplicação que serão observados mas não é este tipo de lei quando por exemplo que estabelece critérios que são critérios constitucionalmente observáveis para restringir direitos de verdade e garantias não é neste tipo de lei que depois há subsecções para o caso da pessoa ser idosa da pessoa ser portadora de deficiência e por aí fora e portanto eu queria agradecer o foco muito obrigada Muito obrigada senhora deputada passa a palavra ao grupo parlamentar do PST senhora deputada Helga Correia Muito obrigada senhora coordenadora nesta fase final da audição agradecer naturalmente os contributos que foram dados no decorrer desta audição reforçar aquilo que a senhora coordenadora disse que se entenderem enviar para ser escritos ou contributos seria todo importante para esta abordagem na especialidade porque permitam-me fala-se aqui muitas das vezes no foco relativamente àquilo que é a presente lei mas naturalmente que nós abordarmos as questões de saúde mental uma vez que e já foi dito nestas audições que aquilo que nós temos não é uma revisão profunda à lei de saúde mental nós naturalmente que os grupos parlamentares se preocupam com aquilo que é as dificuldades de implementação da lei no terreno se não estamos a falar de uma profunda revisão à lei se são pequenos ajustes como aqui já foi referenciado aquilo que nos importa saber é se esta lei para além da bondade como eu aqui já referi de ser uma lei de direitos liberdades e garantias das pessoas importa-nos ao grupo parlamentar do PSD saber se essa lei no terreno efetivamente vai servir aquilo que são as necessidades das pessoas porque não nos basta ter uma lei no diário da Assembleia da República se essa lei no final não chegar às pessoas não chegar aos alunos que precisam de consultas de psicólogos se não chegar às pessoas que precisam de acompanhamento se não nos chegar às pessoas doentes de saúde mental muitas das vezes grave que é aquilo que estamos a querer retirar desta lei pelo menos naquilo que são as disposições gerais no artigo 2 falar em lei de saúde mental para nós é muito mais abrangente nós sabemos como aqui foi referido pelo doutor que eu peço desculpa não sei o nome mas que doutor Santiago Miguel peço desculpa mas como não foi identificado e não tenho a lista de quem está presente como aqui foi referido que como aqui foi referido e entretanto perdi-me que muitas das vezes aquilo que é a aplicação e eu perdi-me um bocado peço desculpa aquilo que é a aplicação da lei no terreno nós entendemos que esta legislação é importante que ela seja revista mas perceber-se realmente aquilo que no futuro chega às pessoas se está acautelado ou não e essa é sobretudo aquela que é a preocupação do Grupo Parlamentar do PSD muito obrigada Muito obrigada Sra. Deputada tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega Sr. Deputado Muito obrigada Sra. Coordenadora Sra. Enfermeira Filomena Cardoso queria continuar a perguntar-lhe sobre de facto a rede nacional de cuidados continuados integrados em saúde mental desta vez referindo-me as compartilhações de facto a portaria 272 de 2020 veio estabelecer os preços que definem os cuidados de saúde e de saúde mental e de apoio social para esta rede eu queria lhe perguntar se não lhe parece que deveria existir uma majoração destes preços relativamente aos territórios de baixa densidade e que também estas tabelas deveriam acompanhar automaticamente os valores da inflação por exemplo como acontece nas PPPs rodoviárias em que se é também o Estado que é responsável por um pagamento às empresas rodoviárias e aí a inflação é sempre absolutamente respeitada e neste caso dos cuidados continuados a inflação não é respeitada e a rede de cuidadores tem que estar à espera que o Sr. Ministro ou a Sra. Ministra se digne a fazer uma portaria se digne a fazer um despacho e digo isto porque o novo grupo parlamentar do Chega está muito preocupado com o fecho de unidades por insustentabilidade financeira tivemos conhecimento que no ano 2020 2021 fecharam 20 desculpa 21 22 fecharam 220 camas de cuidados continuados em Portugal foi desfacultada a informação que no Algarve estão prestes a fechar mais 35 camas numa casa que até apoia crianças e todos estes encerramentos são por insustentabilidade financeira portanto gostava que respondesse sobre isso finalmente também se confirmava que de facto existe um estrangulamento financeiro do setor social e privado que responde ao nível dos cuidados continuados e também na saúde mental e se o enquadramento que se pretende é uma nacionalização dos cuidados continuados ou seja vemos que o Ministério está a apostar na criação de camas do SNS e que nos parece muito bem mas se de facto esse é o caminho que está a ser seguido porque aparentemente parece mesmo que é depois também que os pressupostos da nova PPL de saúde mental nomeadamente a desinstitucionalização dos doentes graves é possível implementar sem o setor privado e social portanto estamos a caminhar para uma nacionalização dos cuidados continuados se de facto acham que é possível continuar este caminho sem para terminar a rede social sim relativamente ao programa de saúde escolar nós de facto vivemos tempos difíceis na saúde existem várias as tentativas de suicídio duplicaram em quatro anos o Health Behavior and School Age Children um estudo de 2020 mostrou que um em cada quatro adolescentes portugueses se magoam a si próprios entre 2018 e 2022 a percepção de infelicidade dos jovens subiu de 18 para 27% existe uma enorme estabilidade no ensino como eu já disse há pouco e portanto as perguntas que quero deixar agora novamente e gostava que fossem respondidas era que programas é que já estão em curso no âmbito da literacia da saúde mental e se foram intensificados atualmente se houve um reforço técnico nomeadamente psicólogos e que não se limitam à caracterização das aptidões profissionais mas que prestem um serviço de saúde mental Sr. Deputado é mesmo terminar vou terminar se há alguma estratégia ou preocupação em capacitar também os professores para detectar e lidar com estágios inicial de doença mental para que ela seja apanhada nos seus estadios iniciais e que os professores possam referenciar essas crianças para os centros de saúde sabemos que muitos deles também não têm psicólogos mas que não se deixe atrasar as situações até chegar a um ponto em que não seja para referenciar para os professores Obrigada Sr. Deputado para as CPCJs o que seria muito mais grave Muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal Deputada Jornal Cordeiro Obrigada Sra. Deputada Coordenadora agradecer aqui os contributos que nos deixaram eu gostava apenas de responder e no caso da resposta aqui à Deputada Isabel Moreira teremos tempo mais para detalhar estas questões mas de facto se calhar eu percebo o foco que tentam dar esta lei mas de facto nós chamamos esta lei a lei da saúde mental portanto quando chamamos lei da saúde mental e temos artigos que falam em definição fundamentos objetivos da política de saúde mental parece-me que obviamente estes artigos então têm que ter ou saem daqui porque de facto então o foco é outro ou então estes artigos têm que ter aqui uma visão muito mais abrangente mas pronto de qualquer das maneiras existe a nossa opinião da parte da iniciativa liberal portanto teremos tempo para apresentar propostas de alteração que nos pareçam melhorar esta lei relativamente a esta ronda eu gostava aqui de me focar mais na rede de cuidados continuados integrados de saúde mental porque de facto em termos de acesso continua muito aquém daquilo que seria desejável já aqui referimos e pergunto-se se quando a rede não responde quando não temos acesso se não deveria haver aqui uma visão porque obviamente quando sabemos que as pessoas ficam cada vez mais dependentes que precisam de cuidadores formais ou informais se de facto não tivermos resposta para esta necessidade se isso num futuro não é isso que vai que acaba por causar mais prejuízo às famílias e aos próprios doentes e também ao próprio estado em termos de custos porque obviamente se respondermos numa fase mais se conseguirmos antecipar este acesso e não numa fase muito mais final se não podemos ter aqui algum tipo de poupanças porque falta sempre uma visão de longo prazo deste tipo de situações depois relativamente à rede em concreto eu gostava de lhe perguntar alguns números gostava de perceber quantas pessoas com doença mental ou demência estão inseridas na rede nacional de cuidados continuados integrados tanto em apoio domiciliário ou residencial quantas têm acesso a respostas privadas ou de PSS que são pagas por elas próprias e não pelo estado quantas pessoas estão dependentes de cuidadores informais nomeadamente de familiares portanto aqui fora da rede portanto não têm resposta e neste âmbito também quantos cuidadores formais e informais estão a ser formados para responder ao previsível aumento de casos de demência e de necessidades de cuidados de saúde mental para o futuro para terminar a sua deputada vou terminar também porque precisava mesmo aqui de alguns números relativamente à rede eu gostava de saber quantas são tanto para crianças e jovens como para adultos quantas são as residências de treino de autonomia quantas são as residências de apoio moderado e máximo quantas são as unidades socio-ocupacionais quantas são as equipas de apoio domiciliário e em termos de assimetrias regionais perguntar se estas respostas estão distribuídas no terreno se estão concentradas em alguns sítios e que zonas é que nós temos mais diferenciadas Obrigada Sra. Deputada Obrigada Tem a palavra o parlamentar do PCP Sr. Deputado João Dias Muito obrigado Sr. Deputada Susana Correia Bem, eu poderia falar aqui das necessidades de recursos humanos na área da saúde mental e ficaria o dia todo a falar disso poderia falar aqui de quanto a saúde escolar está cada vez mais quebrada até houve uma quebra relativamente a 2019 com a pandemia por incrível que pareça tínhamos 38% das turmas em 2019 cobertas com saúde escolar e agora temos apenas 25% das turmas poderia falar de muitas outras questões relacionadas até com a saúde mental perinatal que é uma das principais complicações da gravidez em termos de medicina obstétrica complicação médica obstétrica não diagnosticada enfim poderia falar disso tudo mas o que esta lei nos centra é nas questões relacionadas com a privação da liberdade nomeadamente com o tratamento involuntário eu quando falei das questões relacionadas com o processo comum e o internamento de emergência tem a ver com o seguinte eu acho que a lei deve ter um equilíbrio entre um processo em que é excessivamente judicial e um processo que é excessivamente técnico-científico em que numa das situações é a decisão técnico-científica que fica mais para segundo plano e noutra é de facto a questão judicial porque o procedimento comum é muito demorado é controlado e muitas das vezes não se compadece com a questão de emergência e portanto as situações a saúde mental tem uma diversidade clínica muito complexa bastante complexa precisamos de recursos que são manifestamente insuficientes multiprofissionais para podermos abordar e dar resposta infelizmente há aqui uma questão que também nos preocupa que tem a ver com a centralidade dos processos psicofarmacêuticos de facto aqui houve uma evolução mas nós e a questão que quer colocar é esta tem a ver com o empobrecimento que houve da relação terapêutica comparativamente à dimensão que e à centralidade que houve em termos psicofarmacológicos nós não podemos aceitar que o tratamento seja uma injeção mensal ou quando ela for com todos os ganhos que nos trouxeram em termos destes avanços permitindo quase como se um comando à distância e que no dia em que o utente não vem receber a injeção então enviamos lá as forças de segurança a GNR ou a polícia para vir ter que a tomar de uma forma involuntária portanto estas questões são questões sem apreciações mas que de facto Obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Passo então agora a palavra à Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 5 minutos é a grelha que temos e a coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar mais 5 minutos é a grelha que temos Muito obrigada Tenha a palavra Muito obrigada Sra. Coordenadora Bom espero conseguir responder a tudo que desta vez foram as perguntas um bocadinho mais prolongadas relativamente à comparticipação e ao pagamento da rede a rede é comparticipada pela saúde e pela segurança social e os preços da rede têm vindo a ser atualizados regularmente a última atualização é de 22 portanto novembro de 22 em que foram atualizadas com aumentos que variaram de 5,5% a 15,3% as diferentes tipologias e a rede desde o seu início prevê que os pagamentos e que a comparticipação seja atualizada de acordo com a taxa de inflação não 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 me parece que haja um estrangulamento financeiro dos promotores como em todas as atividades de negócio há pessoas de sucesso e pessoas de insucesso é verdade que fecharam algumas unidades nem todas por problemas de financiamento ou de valor da diária mas também é verdade por exemplo mesmo fora do PRR nós temos previsto um aumento de camas para 2023 na rede geral de 400 cerca de 489 camas o que quer dizer que as pessoas continuam interessadas em abrir camas na rede também não me parece que se preveja uma nacionalização peço desculpa porque se nós virmos as unidades que podem ser geridas unicamente pela saúde são as unidades de convalescência e as unidades de paliativos as outras são geridas em parceria sempre com o setor social com o setor privado com as medricordas com as IPSS se nós formos ver no PRR as unidades de convalescência que estão previstas e vou dar só o exemplo de três regiões nas unidades de paliativos não está prevista nenhuma no Serviço Nacional de Saúde mas nas unidades de convalescência no norte estão previstas 440 camas só estão 20 previstas para um hospital no centro estão previstas 200 camas estão previstas 80 para o hospital e na RSLBT estão previstas 700 camas só 60 é que serão no Serviço Nacional de Saúde portanto isto é prova de que não há nenhuma perspetiva de nacionalização relativamente aos utentes que estão neste momento na rede nós em fevereiro a 28 de fevereiro tínhamos 2309 doentes na rede de saúde mental nos lugares nas diferentes tipologias quanto às unidades que existem bem eu posso descrevê-las será um bocadinho exaustiva mas eu posso descrevê-las pelas regiões se calhar eu ficava-me só naquelas da infância e da adolescência que já vi que é uma preocupação dos senhores deputados e em que realmente a resposta é ainda pequena nós temos apenas 10 lugares no norte em uso portanto em unidades socio-ocupacionais e 20 lugares no Algarve as tipologias estão distribuídas em todas as regiões a única que existe em todas as regiões são as equipes de apoio domiciliário e eu queria salientar aqui que as equipes comunitárias não são da rede as equipes comunitárias são dos hospitais portanto não integram a rede são uma outra resposta que existe no âmbito da saúde mental mas de facto não integram a rede também é verdade que quando a rede não tem soluções quando a rede não tem lugares possíveis os doentes continuam a encontrar soluções dentro do SNS nas respostas que tinham e procurando por exemplo o apoio das equipes comunitárias nas situações em que é possível fazer isso um doente da rede não é um doente agudo o doente da rede é um doente que não está em fase aguda da doença está em continuidade de cuidados é um doente que está na fase de poder ser reintegrado no seu meio social e obviamente que na área da saúde mental esta integração é provavelmente mais difícil do que quando nós falamos num doente que fez uma fratura do colo de fémuro e está a fazer reabilitação para obter de novo a sua capacidade de mobilidade portanto temos que perceber que a rede de saúde mental tem especificidades que demora mais a encontrar as soluções comunitárias e que eu penso que a nova lei de saúde mental ao tornar tão claro esta defesa dos direitos e liberdades do utente portador de saúde mental vem também ajudar a esbater o estigma dos doentes de saúde mental e ajudará seguramente também a ser mais fácil integrá-los na comunidade obrigada muito obrigada sra doutora faz favor em palavra senhora presidente eu vou dar a palavra à direção geral da educação para dar resposta às questões então é assim só para completar aquilo que eu já anteriormente tinha dito nas escolas faz-se a promoção da saúde de qualquer forma há em todos os casos desde a educação pré-escolar até ao final do ensino secundário planos de saúde individual portanto quando as crianças ou jovens têm problemas de saúde é feito um plano de saúde individual que é feito em articulação com as equipas de saúde escolar e portanto esses planos estão concebidos é do conhecimento do diretor de turma e do professor titular de turma nos casos do primeiro ciclo e é feito um trabalho de articulação com as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva portanto as crianças e os jovens não são descurados portanto apesar da saúde mental e agora é um à parte meu ser muitas vezes uma doença invisível que não é de fácil detecção por qualquer um de nós portanto daí a necessidade destes planos e de articulação com a saúde escolar e penso que da nossa parte Muito obrigada faz favor Agradecer mais uma vez a oportunidade e para fechar um bocadinho para complementar a nossa intervenção e porque porque na realidade achamos que temos aqui uma oportunidade de melhoria e melhoria de direitos liberdades e garantias nós gostaríamos também de aproveitar este momento que nos foi dado e a oportunidade de também melhorar aquilo que na especialidade pode ser melhorado e em termos de direitos da criança e da convenção dos direitos da criança e da estratégia nacional para os direitos da criança também gostaríamos de deixar à consideração do grupo de trabalho e desta discussão na especialidade a substituição da palavra menor por a palavra criança nós compreendemos a utilização da palavra menor compreendemos o espírito legislador é para chamar a atenção da vulnerabilidade da criança no entanto pensamos que a criança se encerra em si e o conceito de criança já é essa mesma vulnerabilidade e ainda encontra também aquilo que são os compromissos do Estado português com a convenção dos direitos da criança deixamos esse nosso contributo e deixamos à consideração de todos os presentes muito obrigada muito obrigada a todos muito obrigada em nome do grupo de trabalho e da comissão de saúde agradecer a presença das duas entidades nesta audição agradecer aos senhores e aos senhores deputados e ter que sublinhar efetivamente que já foi acreditado algo que entendam que seja necessário poderão fazer chegar aos serviços via escrita muito obrigada muito bom dia